Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Na hora de se jurar você vai ver E ninguém vai te amar como eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sono de verão Num toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai Você vai me esquecer e lembrar de mim E sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar num verso triste de paixão E sempre que o outro telichen Eu vou ficar num verso triste de paixão Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão